E aí, brother, como é que funciona aqui o bagulho aqui, ó. Eu tô no posto de gasolina aqui de um amigo aqui. Amigo do meu pai. Olha aí, ó. A minha muriçoca ali descansando ali, ó. De boa, cegada aqui, ó. Olha o movimento. Tá vendo? E amanhã, amanhã, vai fazer um churrasco amanhã, aqui. Na casa do meu pai amanhã. E por aí vai. Beleza? Olha lá o barco lá. Olha lá o cabeçal. Nem viu. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.